Construída no início do século passado, a Vila Belga é um patrimônio histórico a céu aberto de Santa Maria. A história da cidade e do sistema ferroviário tão importante para o crescimento do nosso estado percorreram as suas esquinas. E esse cantinho tão charmoso do centro histórico de Santa Maria ganhava vida com o bric da Vila Belga. Mas com a pandemia, o evento precisou dar um tempo, que até o momento é indeterminado. O bric da Vila Belga, ele acontecia desde 2015, no primeiro e terceiro domingo de cada mês. As ruas ficavam cheias, ficava bastante movimento. E no evento, hoje, os moradores sentem muita falta desse movimento que o bric trazia para a Vila Belga. E esse movimento todo valorizou muito as casas, valorizou o patrimônio histórico. Porque a Vila Belga é um lugar tombado, as casas, a arquitetura da Vila Belga é tombada. Então, o bric representou muito. Nós tivemos quase 500 expositores durante esses anos todos, com vários itens de cultura, artesanato, artes visuais, culinária, antiguidades, livros. Nós fizemos muitas apresentações culturais também na Vila Belga. E isso animava muito, isso trouxe para Santa Maria uma boa amostra do que Santa Maria produz em termos de cultura. O bric da Vila Belga era um momento em que a cultura descia a Avenida Rio Branco e se encontrava na Rua Manuel Ribas por meio da arte, do artesanato, da música, da dança, do teatro, da gastronomia, mas, principalmente, pela integração entre comunidade da Vila Belga e população de Santa Maria. À medida que a gente foi realizando o bric, ele já estava sendo um evento quase que no calendário da cidade. Então, as pessoas já nos domingos já perguntavam, já mandavam nas nossas redes sociais se ia ter o bric, se ia ter o evento. Então, quando entrou a pandemia, foi muito impactante a gente não poder realizar. E aí a pandemia veio e a gente teve que parar de uma hora para outra, sem ter a perspectiva de voltar. Então, isso foi difícil e está sendo difícil porque foi um trabalho de cinco anos que, com certeza, foi enfraquecido e vai sofrer impactos. Mesmo que a gente tenha um retorno ainda esse ano, ou talvez ano que vem, sofreu impacto nessa cadeia de valor que a gente estava criando ali em torno da cultura, em torno dos artistas, em torno dos artesãos, em torno do público que já tinha uma noção de que duas vezes no mês aquele lugar seria um lugar de lazer gratuito, aberto, para as pessoas desfrutarem da paisagem cultural que existe lá, para fazer o seu passeio ao sol no inverno. Então, toda essa cadeia de valor que a gente estava criando em torno da cultura ali naquele espaço, ela foi interrompida pela pandemia. E o BRIC era um grande motivo de que muita gente conhecesse, no mínimo, a estrutura física da Vila Belga, o casaril bonito recuperado da Vila Belga. Então, perde em ser conhecida e, possivelmente, quanto mais conhecido, mais atrativo se torna e mais fomentaria o turismo de lazer ou cultural, histórico, na cidade. Então, esta é a grande perda. Há mais de um ano, as ruas da Vila Belga não recebem o tradicional BRIC. E, para garantir a produção e a comercialização dos artesanatos, foi criado o Espaço Santa Maria Criativa, que reúne produtos que eram expostos no BRIC e que funciona como alternativa de comércio para os artesãos. Nós pensamos em realizar algumas edições online, algumas lives, que era o que todo mundo estava recorrendo, mas nós entendemos que a paisagem cultural ali era muito importante. Essa interação que existe entre o patrimônio histórico, entre o saber local expresso pelos produtos, a gastronomia, o passeio ali, os moos, que é uma paisagem típica de Santa Maria, tudo isso era o que compõe o BRIC. E uma live não poderia dar conta disso. Então, realmente, a parte artística ficou bastante comprometida, mas nós pensamos que o artesanato talvez pudesse continuar a ser mostrado num momento onde o evento não estaria existindo, porque a venda e a comercialização do artesanato é muito relacionada a evento, a atividades que não estavam acontecendo na pandemia. Então, os artesãos estavam sofrendo muito porque seus produtos estavam sem um canal de vendas. Então, a alternativa que a gente pensou seria fazer uma amostra desse artesanato e tentar mantê-lo numa amostra fixa, que a gente chamou de primeira amostra Santa Maria Criativa. Foi uma parceria com a Prefeitura, onde a gente acabou expondo esses produtos, montando um acervo em frente ao Carrefour, no Centro de Atendimento ao Turista, onde a Prefeitura cedeu esse espaço, através de um termo de cooperação com a Associação do BRIC da Vila Belga, para que a gente pudesse manter ali a amostra de artesanato e a venda e a comercialização como uma alternativa, então, para que pelo menos os artesãos pudessem continuar a ter um canal de vendas, a um canal onde mostrar o seu trabalho, e onde a gente pudesse valorizar o artesanato local, onde a gente pudesse valorizar os saberes, as técnicas que existem aqui em Santa Maria. Então, num projeto onde pudesse abraçar todos os artesãos, independente daqueles que participavam do BRIC da Vila Belga ou não. Com as limitações impostas pela pandemia, a cultura também precisa se reinventar, e por isso, novas maneiras de valorização de locais como a Vila Belga precisam ser pensadas. Então, a gente pretende manter até dezembro a primeira amostra Santa Maria Criativa de Artesanato, que fica no Centro de Atendimento ao Turista, em frente ao Carrefour, ali na Avenida Rio Branco, e a ideia é, então, que a gente comece a criar alguns tipos de feiras, de eventos, de atividades ali, com esse foco de divulgar o saber local, a produção local e o artesanato local, né? Outra maneira que a gente tem estudado nos grupos que eu faço parte de turismo do Estado e, inclusive, nos grupos capitaneados pelo próprio Ministério do Turismo, criação de tours virtuais. Muito fortemente, uma tendência que está sendo usada a nível mundial e aqui no Brasil também, já por muita gente, inclusive por muita gente aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto